Olá, muito boa noite. Estamos chegando até você com mais uma edição ao vivo do Cidadania. E perguntamos já no começo do programa, como organizar as contas, fazer economia para realizar um sonho, transformar um pouquinho de dinheiro numa boa poupança. Isso você costuma fazer? Então, a santa do programa de hoje, nós estamos recebendo aqui no programa o professor da PUC, especialista em finanças pessoais e também economista da FE, Alfredo Meneghete Neto. Boa noite. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, mas a mim é uma honra. Professor, só deixa eu dar um recado para os telespectadores agora no começo. Você que está nos assistindo, você participa do programa. Através da nossa página do Facebook, facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curte a nossa página, acompanhe a programação, os bastidores aqui do programa, que tem muita informação também na nossa página. E você pode participar agora, ao vivo, também através do telefone, pelo telefone, pelo número 3230 1530. Professor Meneghete, qual é o erro mais comum que as pessoas costumam fazer, assim, o deslize na sua economia doméstica? É não fazer poupança, não falar em dinheiro e achar que dinheiro é tabu e preconceito. Eu acho que as pessoas têm que vencer esse tabu, vencer esse preconceito, trazer o assunto dinheiro, não discutindo na família, mas construindo planejamentos, metas, sonhos. Todos nós temos sonhos, mas às vezes as pessoas não colocam seus sonhos junto com essas metas. Então, quem sabe a gente não poderia, a partir desse programa, começar a incentivar as pessoas a fazerem. Pois é, porque me parece muitas vezes que a gente sempre questiona com relação àquelas pessoas que viveram lá no tempo da inflação, mas isso já faz muito tempo, né? Quem viveu no tempo da inflação e que não dava para fazer uma economia. Ah, mas sempre o dinheiro foi importante mesmo com inflação e sem inflação. Agora, inclusive, nós temos uma ascendência muito grande da classe média. Existem 100 milhões de brasileiros que são analfabetos financeiramente porque não tiveram lições de planejamento de finanças pessoais e hoje gastam demais, hoje usam demais o cartão de crédito, hoje não sabem onde investir e nós, economistas, especialistas em finanças pessoais, a gente ajuda essas pessoas até para evitar que eles fiquem na situação de superendividados. É uma lição que deveria ser dada já no ensino fundamental, será? Certamente, existe agora toda uma preocupação dos corecons, né? Exato. De economia para fazer com que isso aí seja até no ensino fundamental, né? Mas é muito importante que a família também traga para dentro, não adianta o adolescente, o jovem ter lições se ele não pratica essas coisas, né? E a mãe e o pai são responsáveis e tem que trazer essa discussão para dentro de casa. Olha só. Nós daqui do Cidadania vamos convidar você agora a fazer um exercício sobre finanças pessoais. Nós fomos até a página do professor Meneghetti na PUC, é uma página dele, e essa página é convidado o seguinte, responda sim ou não para as perguntas que você vai acompanhar agora. Vamos ver. Aqui, professor, está aparecendo na nossa página. Você mantém o registro escrito das despesas pelo menos durante um mês inteiro? Isso é comum, né? Isso, porque na realidade isso é a planilha de orçamento. Então, se a pessoa faz isso, não precisa fazer todos os meses. Se fizer, eventualmente, uma vez a cada seis meses já é suficiente. Mas só a despesa maior ou todas as despesas? É bom sempre todas as despesas. Depois você vai descobrir aonde você está gastando mais. Então, isso aqui é uma espécie de um indicador, um termômetro, e isso as pessoas não fazem. Tem a próxima pergunta, não sei se entra agora, se entram todas, que é você consegue resistir ao desejo de gastar dinheiro por capricho sem pensar naquilo de que realmente necessita? É, isso é uma questão importante. Muitas vezes você está indo no shopping, simplesmente para passear ou para ver um cinema, e na realidade você passa para uma loja e você acaba gastando. A mesma coisa é uma lista de supermercado, você vai no supermercado e você acaba gastando muito mais do que está naquela lista. Sempre, quase sempre isso. E isso aí vai exagerando no gasto. Então, se você te conscientizar que você tem que comprar por necessidade, eu não quero dizer, como disse uma repórter uma vez, perguntou para mim, mas o professor daqui para frente, eu só posso fazer poupança? Não, não é assim a coisa. Tu pode fazer gastos, viajar e coisas de compras, até porque a gente precisa viver, mas a gente precisa fazer também poupança. O brasileiro não faz poupança. É mesmo, tem mais perguntas. Na verdade, essas perguntas devem ser respondidas de uma a uma, sempre sim ou não, sim ou não. Mas você costuma economizar para comprar alguma coisa que muito deseja, que quer muito, como casar, com presente, ou então viajar? E você, tem o hábito de ir a mais de uma loja para comparar preços, opa, me tiraram, para comparar preços e qualidade dos produtos antes de decidir efetivamente sobre uma compra grande? Então, na pergunta anterior é economizar. Nós estamos a cinco meses das férias e eu creio que os telespectadores ainda não pensaram nas férias. Então, com uma sugestão, quem sabe cinco meses até chegar janeiro, fevereiro? Quem sabe a gente não podia trazer esse assunto hoje na janta e discutir, vamos pensar no litoral norte, vamos pensar em gramado, vamos pensar no exterior, vamos começar a separar um dinheiro justamente para cumprir esse sonho, com a cooperação de todos. E isso é uma ótima dica que eu estou dando para o programa. Realizar um grande sonho, trocar um carro, trocar de carro, comprar um carro novo. Eu gosto de dar o meu exemplo. Por favor. Até para, eu estou indo com a minha mulher para a Califórnia e eu estou planejando, eu já comprei dólares ontem e estou aos poucos guardando. Dez dias, estão ótimos os preços. Então, como sugestão, mesmo com o dólar alto, o cidadão pode pensar assim, não, mas se o dólar está muito alto, pelo contrário, se tu compras dólar, eu comprei a 2,49, o dólar no câmbio negro está 2,50, 51, me fez por 2,49 e no exterior as coisas ficam pelo um terço do preço. Então, vale a pena, mesmo com o dólar alto. Não, ele pergunta assim, quanto tempo planejar, por exemplo, claro, se decidir fazer uma viagem em gramado, como o senhor falou, ou então o litoral norte é uma questão, alugar uma casa também tem tudo isso, né? Mas uma viagem internacional, normalmente o senhor leva quanto tempo assim planejando? Quanto tempo mais? Por exemplo, 6 meses seria um tempo muito bom que tu já consegue reservar, eu já tenho hotéis reservados, eu já tenho uma passagem pela American Line, sugestão para o teu telespectador, American Line está abrindo agora, é, Porto Alegre, Miami, 6 horas, tu sais ao meio-dia daqui e tu chegas lá às 6 horas em Miami. Então, quer coisa melhor, tu não passa por Rio e tu não passa por São Paulo e tem tarifas muito, muito, 700 dólares, 700 dólares, então tu podes já ir pensando, American Line está abrindo e tem outras companhias, parece que eu estou fazendo propaganda da American Line, mas tem milhões de outras companhias. Sim, e vai vendo dentro do seu orçamento, se 700 dólares está caro, quem sabe tenta através de uma outra. Vale a pena parcelar ou comprar a passagem? Ah, eu gosto de pagar à vista, eu não gosto de parcelar, eu não gosto de usar cartão de crédito, eu sugiro que as pessoas usem menos cartões de crédito, mesmo que nós temos 750 milhões de cartões de plástico, segundo as fontes que a gente conhece, entre crédito, débitos e redes de loja. Isso dá 13,5 cartões de plástico para cada cidadão. Nós não chegamos nos Estados Unidos, que eles têm muito mais números de cartões, mas nós estamos chegando lá. Cabe a nós usarmos o mínimo possível de cartões de crédito. Tem pessoas, como o senhor falou mesmo agora, que tem 3, 4 cartões e às vezes por causa de preço, por causa, na verdade, do vencimento, da data do vencimento, cada um que vence, aí se organiza só para aquele mês. E complica o planejamento, porque planejamento é tu pagar justamente as coisas no seu tempo certo. Tem pessoas que muitas vezes não têm dinheiro para pagar na data da fatura, acaba parcelando e pagando a tarifa mínima e depois tem as taxas de juros proibitivas. Hoje, a taxa de juros do cartão de crédito é 7, 8, 9% ao mês. E as taxas do cheque especial? O cheque especial é um pouquinho mais baixo, é 5, 6, eu digo mais baixo, mas é muito alto. É um pouquinho mais baixo que o cartão, mas o cidadão tem que monitorar. Não tinha que entrar nunca, né? Não deveria entrar, deveria pagar à vista e não usar. Eu uso, eu gosto de dar o meu exemplo, eu uso o cartão de débito, eu uso o meu dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro as coisas, eu compro com o meu dinheiro. E usar dinheiro de banco é muito caro. Então, a pergunta que, a próxima pergunta, o professor mesmo faz, é você diria que metade das suas compras são planejadas com antecedências e não feitas apenas por impulso, a sua? Ah, sempre vai ser planejada. E você mantém registro escrito das despesas pelo menos durante o mês inteiro? Então, isso aí seria... O que isso significa? É, por quê? Porque na realidade aí tu pode identificar os supérfluos, a gente vê, eu sou professor lá da PUC, eu vejo lá no Caixa, lá do Prédio 50, os alunos, o que é que eles gastam, eu pergunto para o Caixa o que mais eles gastam. Então, a guria do Caixa muitas vezes me fala de chocolate, chocolate é bom, tem flavonoides, é bom para a saúde, mas não todos os dias, um chocolate é um real. Se o adolescente, se o aluno guardar um real por dia, no final de dez anos ele tem quatro mil e novecentos reais colocados na cadeira de poupança. Olha só. Então, são pequenas coisas que tu pode fazer, tu pode comer chocolate, mas ao mesmo tempo tu pode desguardar um real, quem sabe? É, a gente brinca aqui quando nós temos a máquina de café, de um real, e muitas vezes você acaba tomando mais de uma e tem um, por que não fazer o cafezinho, então, que pode sair mais barato que o mensal. Ah, certamente. São estratégias. É que a gente não fez o cálculo em quatro anos, professor, a gente faz o cálculo mais assim, em um mês, dois meses. Então, a gente precisa fazer o futuro planejamento com a poupança. Se tu fazes isso, a segunda pergunta, qual seria a mais importante, é onde a gente põe? Dentro desse mercado financeiro confuso, desses problemas que estão acontecendo, crise mundial, problema do dólar alto, problema de inflação, problema do conflito da Síria, que hoje o Congresso Nacional, o Congresso americano aprovou, isso mexe muito com o mercado financeiro e desarticula um pouco o mercado financeiro. Então, onde investir é uma das grandes preocupações que muitas vezes eu levo nas minhas palestras para ajudar o cidadão a entender melhor aonde ele pode investir. Esses gráficos que a gente mostrou agora, só algumas perguntas, a lista inteira, todas as perguntas, o teste completo, o teste completo do professor Meneghetti, nós vamos deixar o link desse teste na nossa página, no facebook.com.br, Cidadania TVE. Então, lá vai estar o link desta aula do professor e depois vocês vão poder ver algumas outras que a gente também teve a oportunidade de ver da PUC, né? Isso, tem vídeos, tem questões básicas. Tem questões, tem apoio, tem ajuda, porque, na realidade, é como assim, ó, tu queres emagrecer, na realidade, tu tem que encaminhar vários projetos. Tu queres melhorar o teu rendimento como esportista, tu tens que, eventualmente, fazer algum processo. Tu queres melhorar a tua relação com o dinheiro, tu tens que seguir alguns procedimentos. Esses procedimentos são todos no site e, certamente, a gente não pode ficar na zona do conforto. Claro, e alguns outros nós vamos ver daqui a pouquinho, porque agora é hora de a gente fazer um breve intervalo para acompanhar aí a nossa programação, a programação da TVE. Voltamos ao vivo com Cidadania e, já, nesse começo do segundo bloco, vamos chamar o Carlos Machado, que vai nos trazer uma dica que não é sobre educação financeira, que é o assunto do programa de hoje, mas também é muito importante. Minha dica de hoje é para os pais. O SUS, Sistema Único de Saúde, passou a oferecer a vacina tetraviral, que agora também inclui prevenção contra a catapora. A nova vacina substitui a segunda dose da tríplice viral, que já protegia as crianças contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. O objetivo do governo é reduzir em 80% as internações hospitalares por causa da catapora. Segundo dados do Ministério da Saúde, por ano, cerca de 9 mil pessoas são internadas e mais de 100 morrem por causa dessa doença. A nova vacina, agora tetraviral, tem 97% de eficácia e raramente causa reações alérgicas, ou seja, tem um alto índice de segurança. A previsão do governo federal é que a vacina esteja disponível em todos os 34 mil pontos de vacinação do país até o final deste mês de setembro. As doses já foram repassadas para as secretarias estaduais de saúde, mas os estados e municípios definem como e quando será feita a imunização. Então, se você é pai, mãe ou um responsável por uma criança, faça mais essa demonstração de carinho. Se informe sobre a vacina no posto de saúde, mais próximo de sua casa. E como sempre, no Facebook do Cidadania, nós temos mais informações sobre a vacina para você. Acesse facebook.com.br cidadania.tv. No programa de hoje, nós estamos recebendo o economista da FE, professor da PUC e especialista em finanças pessoais, Alfredo Meneghetti Neto. Professor Alfredo, muita gente diz que não tem como fazer a economia do seu salário, reservar uma parte do salário para uma poupança. É possível isso em qualquer salário, mesmo salário menor? Olha, eu estou vendo essa pergunta e é essa pergunta que as pessoas fazem. Quando eu falo que construindo planos, fazer poupanças, as pessoas dizem, mas professor, só uma coisinha, eu não consigo guardar dinheiro, não sobra, professor. Aí eu digo, sobra. Se tu fizeres essa planilha, tu vai ver onde aí tu está gastando e se tu queres chegar com equilíbrio no orçamentário no final do mês, querendo fazer poupança, tu vai cortar os supérfluos. Então, todo mundo pode fazer isso. Eu acho que isso é importante. E ali tem uma planilha com as despesas básicas, despesas essenciais, aluso, telefone, muitas vezes eu falo o que é o essencial, mas assim, o rancho. E depois, esses supérfluos que o senhor fala, são essas compras, esses gastos? Boa, eu vou te dar uma ilustração. O que são esses supérfluos? Quando eu falei, supérfluos é, vamos dizer assim, doces, coisas que tu, lanches, coisas que a gente pode reduzir. Tem coisas que tu pode cortar, que são esses supérfluos, coisas que tu pode reduzir. Vou dar um exemplo pra ti, só pra tu ver como é grave. Quando a gente convoca as pessoas a pensarem sobre o seu dinheiro, as pessoas lagram algumas preciosidades. Eu vou te dizer, nós estávamos numa palestra uma vez e eu estava falando dessa planilha, eu estava mostrando essa planilha e falei do tal do telefone como tu bem colocaste. o teu celular. Aí eu estava dizendo, olha, eu gosto de dar o meu exemplo, eu gasto 50, 60 reais no máximo, isso que eu atendo à imprensa. Isso que eu atendo à imprensa e gasto isso. Aí teve uma pessoa que disse assim, professor, eu gasto 750 reais por mês. Eu digo, o quê? 750 reais por mês? 750. Então, disse com muita naturalidade. Então, é possível a gente reduzir. 750 reais, quem pode gastar, talvez seja o presidente Obama, que agora está num conflito na Síria e ele deve responder muita ligação. Exato. Por favor. Não, 750 reais é muita coisa. Mas eu digo, o que é supérfluo? Porque numa sociedade tão consumista como a nossa, assim, como definir o que é supérfluo? Perfeito. Boa pergunta. Então, assim, eu não posso dizer para o cidadão, para o telespectador o que eu, como professor, como especialista, considero no orçamento dele supérfluo ou excesso ou gasto certo. Ele tem que fazer, porque essa planilha é individual, personalizada. Ele mesmo tem que entender aonde que ele está gastando, aonde que ele não deveria estar gastando. Então, tem pessoas que uma coisa é supérflua, para outras não. São os valores que a pessoa tem e o estímulo de vida, o estilo de vida. Então, na realidade, eu te responderia assim. Todo mundo tem coisas supérfluas, mas essa pessoa que tem que dizer o que é supérfluo. Claro. Então, basicamente, cortar o supérfluo, comprar sempre à vista, evitar os cartões. Evitar os cartões. Isso. Dicas rápidas, certas. O cidadão, depois de ter entendido que isso aí é bom, que isso aí é importante, que ele tem que sair da zona do conforto, e eu estou aqui justamente do teu programa para incentivar o telespectador a sair da zona do conforto, a pensar no dinheiro, a fazer planejamento, a fazer poupança, a guardar e separar uma parte do seu orçamento. Eu diria 10%. Começa por aí. Um grande termômetro na vida das pessoas, sabe o que é? Quando eu pergunto e as pessoas, eu pergunto assim, quanto tu tem de poupança? Desde os 8 anos até os 90, 100 anos. Se tu não tem poupança, tu tens algum problema. Ou tu é muito impulsivo, tu é muito consumista. É impossível alguém que não tenha poupança na vida. Desde os 8 anos até os 80, 90, 100 anos. Todos nós precisamos ter poupança. Instigante, bem instigante, para muita gente que está nos acompanhando aqui agora. Para viver melhor, para sair da zona do conforto, para ter alguma coisa, para construir um sonho. Todos nós temos sonhos, não temos? Sem dinheiro, o sonho não vai se realizar. Nós precisamos guardar uma coisa para chegar. E se tu tens o ambiente familiar, não tem coisa melhor. O ambiente familiar, todo mundo construindo junto, um sonho coletivo. Isso é bom. Agora, claro que depende do tamanho do sonho. Mas para as pequenas, essas pequenas poupanças, você falou na poupança, né? O que é melhor em investir? Quem tem pouco dinheiro para permanecer, primeiro para permanecer na poupança. E quem tem um pouco mais, o que vale a pena, assim, uma dica rápida? Boa. Curto, longo, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, poupança. Meus alunos, eu digo, olha, fica na poupança, porque vocês estão com 18, 19, 20, 20 anos. Não pode mexer na poupança, tem que ter um outro exercício para não mexer. Não, até porque eles têm muito gastos, Marilena. Agora, eles têm a constituição de família, têm construção de patrimônio. Isso vai, eu não posso dizer para eles, para investir no longo prazo, pensar em bolsa de valores, por exemplo. Então, alunos, adolescentes, até 20 anos, é cadeirinha de poupança. Quando chega na idade, depois, ali, lá para os 45, 50 anos, tu já pode constituir uma carteira mais diversificada. O que eu sugiro é bolsa de valores, pode pensar. Hoje, os preços estão muito bons, 10 anos para cima. 10 anos para cima e tu podes pensar nos títulos do Tesouro, tu podes pensar em algumas moedas estrangeiras também, o dólar está bom. Não é que o dólar vai valorizar muito, mas se tu reservar alguma coisa, tu pode, eventualmente, administrar um ativo. Ontem, eu estava dando uma palestra, uns alunos perguntaram, mas professor, previdência privada é bom, previdência pública? É bom, previdência pública, previdência privada, mas o melhor é tu teres um ativo que tu vais administrar, constituído de poupança, de CDB, nós nem falamos CDB, né? Mas não dá tempo para a gente falar tudo, mas certificado de depósito bancário, que também dá um pouquinho mais que a cadeira de poupança. Depois vem bolsa de valores. É um tempo, né? É um tempo um pouquinho maior, que a poupança não pode mexer tanto. Três anos. E depois tem a bolsa de valores, a Petrobras, o valor dela de ações, de mercado, ela está valendo a metade do que ela tem de patrimônio. Olha a oportunidade que o telespectador tem de, eventualmente, fazer algum ensaio na bolsa de valores com a Petrobras, por exemplo. Fica, então, instigante o programa de hoje. Fica a dica, professor Meneghetti. Muito obrigada. Muito obrigado, Marlena. Eu gosto de te dar um presente. Esse presente é para ti e para a tua produtora, que me aprendeu muito bem. Ah, eu e a Amanda. Amanda de Carvalho, olha para ti. Eu estou dando esse presente. Esse presente é muito mais que um presente. É uma postura, porque ensina as pessoas e incentiva a poupança. Olha só, não tem mais cafezinho na máquina. Vamos começar com isso agora. Então, ok. Muito obrigada mais uma vez. O Cidadania fica por aqui. Obrigada a sua companhia. E ó, olha o detalhe. Uma boa noite e até amanhã. No serviço, orientando as pessoas. Tu tens também página no Facebook. O movimento tem uma página no Facebook. Tem uma página que é a Marcha da Defesa Animal de Porto Alegre. Quem quiser também falar comigo é Gina Bolognini. Tranquilo, pode entrar. Apareceu já ter o nome no vídeo. Já aparece. Obrigada. E a gente, vamos vestir a camiseta, né? Vamos ter compaixão. Vamos mostrar o sentimento. Vamos ser gente. Vamos ter amor. Vamos ter um pouquinho de caridade. Vamos ajudar as companheiras que estão aí endividadas, lotadas de animais, querendo continuar a fazer o serviço e não conseguem. Sabe? Eu queria poder pegar mais. E esterilizar mais. Para que as pessoas realmente, num futuro, possam ter só os seus animaizinhos mesmo e não ver tanto animal na rua. E com esse frio, tu falaste agora, né? A gente também se preocupa com as pessoas, sabe? Também dá uma dó pensar que estão passando fome e frio. Sim, pessoas, são seres vivos. Eu optei em brigar por eles, né? Pelos animais. E hoje em dia a castração é muito fácil, gente. Pode ser gratuito através da Secretaria dos Direitos Animais, que é só cadastrar. E pode ser a baixo custo, que às vezes custa assim, ó, uma coisinha de nada, gente. Uma coisinha de nada. Tem muitas clínicas, né? Facilitando. Tem muito. Muitos veterinários maravilhosos que abraçaram a causa, que, sabe, que não recebem nada. É só para ver o bem de estar nisso. Gina, muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que tu realiza. E fica o convite, então, no dia 25, a partir da 1 da tarde, junto ao Monumento Expedicionário, a Marcha Defesa Animal, fazendo seu trabalho aqui em Porto Alegre. Obrigada mais uma vez. Nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto